E vamos conversar sabe com o que? Com ginástica rítmica que tem um destaque novo pra você. Solta a matéria. O grito de incentivo faz parte da preparação dessas meninas e dá tão certo que faz a Delane ficar gigante nas apresentações. A jovem é uma das grandes revelações da ginástica rítmica e será a única representante de Sergib na seletiva das ginastas que vão competir no Panamericano Juvenil em Medellín, na Colômbia. Isso pra mim é uma honra. Eu tô extremamente feliz e tô treinando muito pra conseguir representar bem meu clube, meu colégio e meu estado. Delane também foi a primeira convocada para levar o nome de Sergipe na seletiva nacional dos de Minas Iade em São Paulo. É uma coisa pra você acreditar porque eu sonhei em poder estar aqui nas coisas que eu tô conquistando. Então, acho que tudo é possível. Basta ter esse esforço. Mas a jovem não vai sozinha. A segunda convocada para competir no individual foi Maria Clara, de 13 anos. É uma competição muito importante com as melhores do Brasil e a expectativa tá a mil. A expectativa para a seletiva nacional é ainda maior porque das nove vagas distribuídas pelo Brasil, sete foram preenchidas por esta equipe. A primeira foi essa convocação do Panamericano, que só foram convocadas dez atletas de todo o Brasil. E nossa Delane aí será a nossa representante Sergipana, a ginástica que vem treinando muito, vem se destacando em todos os eventos em que ela participa. E o gimnasia de aí, né, que vão nove atletas e sete atletas são novas aqui do nosso clube, do colégio. Tá aí, me fizeram um desafio para ver se eu sabia fazer isso, viu? Olhem lá nos stories do Atalá Esporte para vocês verem se eu consegui ou se eu não consegui.